A lavanda, também conhecida em Portugal como alfazema, é planta do gênero lavandula, da família Lamiaceae. Nativa da região Mediterrânea, incluindo a Europa, o norte da África e partes da Ásia, é amplamente cultivada pelo seu aroma agradável e pelas suas propriedades medicinais. A lavanda é uma planta perene, ou seja, pode viver por vários anos, e é conhecida por suas flores pequenas e perfumadas, que variam do azul ao roxo. Cresce melhor em solos bem drenados e em áreas ensolaradas, preferindo climas temperados, embora algumas variedades sejam mais resistentes ao frio. O uso da lavanda remonta a milhares de anos, com registros de sua utilização pelos egípcios na mumificação e pelos romanos em banhos e perfumes. Na Idade Média, a lavanda era usada como repelente de insetos e para perfumar roupas e ambientes. Hoje, a planta continua sendo valorizada na aromaterapia, na perfumaria e na medicina natural. Na aromaterapia, o óleo essencial de lavanda é conhecido por suas propriedades calmantes e relaxantes, sendo frequentemente utilizado para reduzir o estresse, a ansiedade e para melhorar a qualidade do sono. Este óleo também possui propriedades anti-inflamatórias e antissépticas, podendo ser usado no tratamento de pequenas feridas, queimaduras e picadas de insetos. A lavanda é também utilizada na culinária, especialmente na cozinha provençal, onde suas flores e folhas podem ser usadas para aromatizar açúcar, mel, geleias, sorvetes e até carnes. O sabor da lavanda deve ser utilizado com moderação, pois pode facilmente se tornar dominante. Além dos usos mencionados, a lavanda tem papel ornamental, sendo frequentemente usada em jardins e paisagismo devido à sua beleza e fragrância e suas flores também são utilizadas em artesanato. Em termos de cultivo, a lavanda é relativamente fácil de cuidar. Ela requer rega moderada evitando encharcamento e necessita apenas de uma poda anual para estimular o crescimento saudável e não danificar a habilidade da planta de produzir flores. É bastante resistente a pragas e doenças, o que a torna uma boa opção para jardineiros iniciantes. Há várias espécies de lavanda, sendo as mais comuns a lavandula angustifolia, também conhecida como lavanda inglesa, e a lavandula latifolia, conhecida como lavanda portuguesa ou lavanda de folhas largas. Cada espécie tem suas próprias características e preferências de cultivo, mas todas compartilham as qualidades aromáticas e medicinais que fazem da lavanda uma planta tão valorizada. Em resumo, a lavanda é uma planta versátil e valiosa, apreciada tanto por suas propriedades aromáticas e medicinais quanto por sua beleza e utilidade culinária. Seu cultivo e uso tem atravessado séculos, mantendo-se relevante e popular até os dias de hoje. Se gostou dessas dicas deixe sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.